Quando escuto a sua voz, tudo fica mais bonito O meu corpo estremece, o coração aquece, não o sei disfarçar É tanto amor que dá pra ver no meu olhar Até nas coisas que eu olho, se eu vou desfistar Mas no fundo eu tenho medo de pensar e de dizer O que sinto é tão profundo, é muito sincero, não quero sofrer E nessa hora a emoção é mais do que a razão Quem dera eu ter essa coragem do meu coração Quando a gente está se amando, nada é proibido Perde a cabeça, perde o juízo E não sente medo de se declarar Você é a minha vida, é meu paraíso É o meu destino, é o meu sorriso Faço mil loucuras só pra te amar Mas no fundo eu tenho medo de pensar e de dizer O que sinto é tão profundo, é muito sincero, não quero sofrer E nessa hora a emoção é mais do que a razão Quem dera eu ter essa coragem do meu coração Quando a gente está se amando, nada é proibido Perde a cabeça, perde o juízo E não sente medo de se declarar Você é a minha vida, é meu paraíso É o meu destino, é o meu sorriso Faço mil loucuras só pra te amar Quando a gente está se amando, nada é proibido Perde a cabeça, perde o juízo Perde a cabeça, perde o juízo E não sente medo de se declarar Você é a minha vida, é meu paraíso É o meu destino, é o meu sorriso Faço mil loucuras só pra te amar Quando a gente está se amando, nada é proibido Perde a cabeça, perde o juízo E não sente medo de se declarar Você é a minha vida, é meu paraíso É o meu destino, é o meu sorriso Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração está escrito assim O amor O amor Nunca vai ter fim Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se ligue em sua vida Não se ligue em papo de TV Não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você A ideia de não ter você Nunca vai ter você Nunca vai ter fim 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 Pare de pensar em tristeza Se vir o que eu vou lhe dizer Tem gente ruim que fala de mim Só pra me queimar com você Nossa história é um grande sucesso Isso ninguém pode negar Adoro você, porque com você São 24 horas do ar É você que eu amo, é você que eu quero Já disse mil vezes, meu amor é sincero Te dou minha vida e você duvida de mim É você quem deita comigo na cama E acende o fogo que mantém a sua chama Será que eu preciso gritar? E te amo Nossa história é um grande sucesso Isso ninguém pode negar Adoro você, porque com você São 24 horas do ar É você que eu amo, é você que eu quero Já disse mil vezes, meu amor é sincero Te dou minha vida e você duvida de mim É você quem deita comigo na cama É você quem deita comigo na cama Que acende o fogo que mantém a sua chama Será que eu preciso gritar? E te amo É você que eu amo, é você que eu quero Já disse mil vezes, meu amor é sincero Te dou minha vida e você duvida de mim É você quem deita comigo na cama Que acende o fogo que mantém a sua chama Será que eu preciso gritar? E te amo Estou sozinho do coração partido Ainda sinto a dor daquele adeus Vejo como o passado ferido Sentindo a falta dos carinhos de Deus Eu que sonhava ter a vida corpidosa Pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos Pois a vida me parece tão misteriosa E o teu amor me falta no meu coração Nessa vida tudo tem um preço Perder você foi caro e eu paguei Eu sei dizer se é isso que eu mereço Mas sei que foi você Mas sei que foi você O mais amei Eu que sonhava ter a vida corpidosa Pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos Toda vida me parece tão misteriosa Toda vida me parece tão misteriosa E o teu amor me falta no meu coração Só você Tenho o que sonhar Eu que sonhava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos Pois a vida me parece tão misteriosa E o teu amor me falta no meu coração Porque o teu amor me falta no meu coração Porque o teu amor me falta no meu coração Oh, oh, oh Eu segurei, mas não tem jeito, tenho o que falar Eu demorei todo esse tempo pra te confessar Eu sempre, mas confesso que essa amizade já virou paixão Eu sei que você tem alguém que está na sua vida E sei também que não é certo, paixão dividida Desculpe se eu te magoar, mas hoje eu tenho o que falar Das coisas que eu fiz por te querer e por te amar Desculpe se eu te magoar, mas hoje eu tenho o que falar Das coisas que eu fiz por te querer e por te amar Fui eu que muitas vezes te agordei de madrugada Pelo telefone eu não disse nada Simplesmente quis ouvir a sua voz Fui eu que te mandei as flores sem assinatura Quanto tempo eu vivi essa montura Eu sempre sonhei um grande amor pra nós Fui eu que te mandei as flores sem assinatura Fui eu que te mandei as cartas sem o remetente E quantas vezes demonstrei o quanto eu sou carente Fui eu que mandei escrever o seu nome no autor da praça Só pra te ver curiosa quando você passa Fui eu que mandei escrever o seu nome no autor da praça Só pra te ver curiosa quando você passa Fui eu que muitas vezes te acordei de madrugada Pelo telefone eu não disse nada Simplesmente quis ouvir a sua voz Fui eu que te mandei as flores sem assinatura Quanto tempo eu vivi essa loucura Eu sempre sonhei um grande amor pra nós Fui eu que muitas vezes te acordei de madrugada Pelo telefone eu não disse nada Simplesmente quis ouvir a sua voz Fui eu que te mandei as flores sem assinatura Quanto tempo eu vivi essa loucura Eu sempre sonhei um grande amor pra nós Eu segurei mas não tem jeito Tenho que falar Olho para a chuva que não quer sensar Nela vejo meu amor Essa chuva que não vai parar Pra me ligar a minha dor Eu sei que o meu amor pra muito longe foi Com a chuva que caiu Gente, por favor, pra ela bagota O meu coração se partiu Chuva, trago meu benzinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos filhos ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar então Por ela que me faz chorar Chuva, trago meu benzinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos filhos ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar em vão Por ela que me faz chorar A chuva traz o meu amor Sobe e chuva, trago meu amor Oh, chuva traz o meu amor Sobe e chuva, trago meu amor Oh, chuva traz o meu amor Ela chega tão beiga e tão bela Puxa as costinas e abre a janela Sempre com a mesma delicadeza E depois na sua sala Atendo o telefone Alota os recados Coloca sobre minha mesa Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender O que ela faz com tanto prazer É um dever do seu ofício Sonorização Roberto Sol E trabalho o dia inteiro comigo Estou correndo o grande perigo E parar num tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Não há sacrifício Não há sacrifício Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender O que ela faz com tanto prazer É um dever do seu ofício E trabalho o dia inteiro comigo Estou correndo o grande perigo E parar num tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Só nós agora, Renato Secretária Secretária Que trabalho o dia inteiro comigo Estou correndo o grande perigo De ir parar num tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária 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 Amor Perfeito Nosso Senhor para sempre te levou Nem ao menos me deixou o fruto do nosso amor Aquele filho seria a nossa alegria E eu senti naquele dia ser um pai, ser um Senhor No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir E seu sorriso aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo sem poder me despedir No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir E seu sorriso aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo sem poder me despedir Amor Perfeito existia entre nós dois Sem esperar que depois fosse tudo se acabar Mas neste mundo que o perfeito não tem vida Não merecemos, querida, viver juntos e amar Nosso Senhor para sempre te levou Nem ao menos me deixou o fruto do nosso amor Aquele filho seria a nossa alegria E eu senti naquele dia ser um pai, ser um Senhor No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir E seu sorriso aos poucos se desfazendo E seu sorriso aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo sem poder me despedir No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir E seu sorriso aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo sem poder me despedir Ei, revistando aqui Tô mentindo pra mim mesmo, tentando fingir Que você ainda se importa com meu coração Sem você no meu caminho é uma solidão Ei, eu estou aqui Vou cantar na sua janela pra você me ouvir Como é grande o sentimento que eu tenho por ti Sem você na minha estrada eu não sei seguir Quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez Aquecendo meu corpo Uma noite é pouco Pra eu te amar E quando o amor acontece assim Te amando esqueço de mim Me empolga seu corpo e esqueço de lá fora Mas quando eu acordo Solidão me demora Ei, eu estou aqui Vou cantar na sua janela pra você me ouvir Como é grande o sentimento que eu tenho por ti Sem você na minha estrada Sem você na minha estrada eu não sei seguir E quando a noite é boa E quando a noite chegar E quando a noite é boa E quando a noite é boa Mas quando eu acordo Solidão me devora Uma noite como essa Tinha que me ouvir Tinha que se repetir É uma pena Você ter que ir Diz como é que eu te encontro Juro que eu vou atrás Olha, eu não vou te esquecer Nunca mais Olha, eu não vou te esquecer Nunca mais Não, não vá embora Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Uma noite como essa Tinha que se repetir É uma pena Você ter que ir Diz como é que eu te encontro Juro que eu vou atrás Olha, eu não vou te esquecer Nunca mais Olha, eu não vou te esquecer Nunca mais Não, não vá embora Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Não, não vá embora Não desapareça Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Eu vou levar você Pra comer do meu apê E lá vou te mostrar Que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida Nunca mais vai esquecer Que eu levei você Que eu levei você pra Comer do meu apê Você sabe mexer Com coisa de comer O seu negócio aberto Me chamou pra conhecer Conheci, gostei, comi Lombinho, arraia Comida de teteira Comidinha mineira É um trem bom demais É um trem bom demais Quem come Quem conhece Não esquece jamais Eu vou levar você Eu vou levar você Pra comer do meu apê E lá vou te mostrar Que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida Nunca mais vai esquecer Que eu levei você Pra comer do meu apê Com o mais brasileiro Saborão tem igual Tem a estrangeira Que é muito especial Eu como a japonesa E também a portuguesa O caldo do vagabão Saque pra esquentar Vinho pra completar Mas na hora do vir Ela não dá pra comparar Eu vou levar você Pra comer do meu apê E lá vou te mostrar Que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida Nunca mais vai esquecer Que eu levei você Pra comer do meu apê Negócio de cabelo É o que mais grande dá Mas os cabeleireiros Não te deixam entrar Eles são os pioreiros Lutam pelo seu lugar E guerreiros com de rio Fazem sim risa Não dá pra encarar Não faço risa Nem joga o cachanga Melhor deixar pra dar Uma corridinha boa Simplesmente me fascina Dá dinheiro e dá prazer É um negócio da China Eu vou levar você Pra comer do meu apê E lá vou te mostrar Que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida Nunca mais vai esquecer Que eu levei você Pra comer do meu apê Eu vou levar você Pra comer do meu apê E lá vou te mostrar Que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida Nunca mais vai esquecer Que eu levei você Pra comer do meu apê Você Eu vou levar você Tá comer do meu apê E lá vou te mostrar Que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida Nunca mais vai esquecer Que eu levei você Pra comer do meu apê Uhul Foi com lágrimas nos olhos Eu vi você Eu vi você partir Eu vi você Perdi as rédeas do meu coração Abracei o seu retrato Abracei o seu retrato E confesso que chorei Em cada amor Em cada olhar Eu vejo você Você é tudo em minha vida É meu ponto de partida Sem você não sei viver A sua ausência A sua ausência fala de saudade E a saudade fala de você Abraço forte o travesseiro seu E choro mesmo sem querer Naquele dia Naquele dia em que você Partiu De como abriu seu lugar Venha dar vida Minha vida Amor Estou pedindo pra você Voltar Foi com lágrimas nos olhos Eu vi você partir Perdi as rédeas do meu coração Abracei o seu retrato E confesso que chorei Em cada amor Em cada olhar Eu vejo você Você é tudo em minha vida É meu ponto de partida Sem você não sei viver A sua ausência fala de saudade Minha saudade fala de você Abraço forte o travesseiro seu E choram mesmo sem querer E choram mesmo sem querer Naquele dia em que você Partiu Ficou vazio seu lugar Venha dar vida Venha dar vida Venha dar vida Minha vida Minha vida Amor Estou pedindo pra você Voltar A sua ausência fala de saudade Minha saudade fala de você Abraço forte o travesseiro seu E choram mesmo sem querer E choram mesmo sem querer E choram mesmo sem querer Naquele dia em que você Partiu Ficou vazio seu lugar Venha dar vida Minha vida Amor, estou pedindo pra você voltar Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração está escrito assim O amor, o amor, o amor nunca vai ter fim Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração está escrito assim o amor, o amor... o amor, o amor nunca vai ter fim Não vai ter fim Nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Equipe Dário Gravaçói Dário Gravaçói Triste sentado aqui neste jazim Olha assustado em volta de mim Só borboletas Borboletas São borboletas que beijam as flores As múltiplores Borboletas 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 Era uma borboleta Elas aumentam Borboletas 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 Era essa tão distante Elas aumentam a minha ilusão Como um bate em minha solidão Borboletas A todo instante Também me trazem lembranças de alguém Da borboleta que era no bem Borboletas Está tão distante Borboletas 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 Eu sinto que nasci apenas pra amar uma vez Mas a maldade Mas a maldade que o destino me fez Acabou comigo Acabou comigo Fiz tantas juras de amor Você nem ouviu Te contei piadas Você não sorriu Meu maior castigo Meu maior castigo Apostei a minha vida em uma relação Meu amor primeiro A minha paixão Foi criando forças dentro do meu peito E o tempo foi passando E o tempo foi passando E eu na contramão Implorando sim Ela dizendo não Tento apagar da mente Não tem jeito Música Apostei a minha vida em uma relação E o amor primeiro A minha paixão Foi criando forças dentro do meu peito O tempo foi passando O tempo foi passando E eu na contramão Implorando sim Ela dizendo não Tento apagar da mente Não tem jeito Eu sinto que nasci apenas pra amar uma vez Mas a maldade que o destino me fez Acabou comigo Fiz tantas juras de amor Você nem ouviu Te contei piadas Você não sorriu Meu maior castigo Apostei a minha vida em uma relação Meu amor primeiro A minha paixão Foi criando forças dentro do meu peito Música E o tempo foi passando E eu na contramão Implorando sim Ela dizendo não Tento apagar da mente Não tem jeito Música Apostei a minha vida em uma relação Meu amor primeiro A minha paixão Foi criando forças dentro do meu peito Foi criando forças dentro do meu peito Música E o tempo foi passando E eu na contramão Implorando sim Ela dizendo não Ela dizendo não Tento apagar da mente Não tem jeito Música 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 Tento apagar da mente Música Além do teu olhar Música 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 Eu hoje sei Que você não me quer Música Música Amor Meu louco amor Música 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 Além da minha dor Música O que mais pode haver Música Quem vai me compensar Música A falta de você Música Bastaria um gesto seu Música Para acalmar meu coração Música Mas eu sei Que sempre estarei Música Na solidão Música Amor Meu grande amor Por que fez isso? Por que deixou? Meu mundo triste Eu hoje sei Eu hoje sei Que você não me quer Música Amor Meu louco amor Não te mereço Mas vou pagar Um alto preço Pra nunca mais Amar outra mulher Música Bem mais pra cá Chega pra mim Música Quero sentir Quero sentir Esse som de amor E ficar assim Na sintonia Na sintonia Da emoção De coração Pra coração Música Eu sou assim Música Sonhador Música E encontrou Nessa vida O caminho Do seu amor Do seu amor Deixe o seu beijo Me mostrar O que você não diz Vem cá Por essa madrugada Por essa madrugada Fora Seu beijo No amanhecer Nós somos Só nós dois Agora E tanta coisa Pra dizer Que tudo isso E tudo isso faz sentido Você me faz compreender Que tudo é muito mais bonito O tempo todo com você Você e eu Eu E nada mais E os nossos beijos Tem sempre o sabor Que te quero mais Então não deixe Pra depois Tudo é bonito Entre nós dois Somos assim Somos assim Somos e faz A vida cheia de coisas tão lindas E a gente faz A sintonia da emoção De coração De coração A coração Por essa madrugada Fora Seu beijo No amanhecer Nós somos Só nós dois Agora E tanta coisa Pra dizer Que tudo isso Faz sentido Você me faz Compreender Que tudo é muito mais bonito O tempo todo com você Tô na estrada Viajando novamente Tô com Deus eu tô contente Mas te lembro a todo instante Tudo, tudo Meu amor Que vou fazer Parece tocar você Quando toco no volante Quando embaça ligo Desembaçador Parece enxugar o suor Dos nossos corpos a brotar Na cabine leito Do meu caminhão Vejo nós dois no colchão Quase morrendo de amar Quero parar Para sim Para pra te amar Dona de mim Feito a lua vem brilhar Amor vem iluminar A minha vida Grito o teu nome Amor E aperto a cozinha Você me fascina Eu não posso te perder Não consigo te esquecer Minha menina Mesmo estando sem você Mesmo estando sem você Quando me deito Aqui na cabine leito Por esse estradão sem fim Tão distante meu amor De sua casa Pensamento cria asas E vai te buscar pra mim Até mesmo dirigindo Bem atento Seu perfume vem no vento E no espelho sua imagem Esse seu rostinho lindo de menina Seu olhar que ilumina Meu caminho na viagem Quero parar Para sim Parar pra te amar Dona de mim Feito a lua vem brilhar Amor vem iluminar A minha vida Grito o teu nome Amor E aperto a cozinha Você me fascina Eu não posso te perder Não consigo te esquecer Minha menina Quero parar Para sim Para sim Parar pra te amar Dona de mim, feito a lua vem brilhar Amor, vem iluminar a minha vida Grito teu nome, amor E aperto a cozinha, você me fascina Eu não posso te perder, não consigo te esquecer Minha menina, quero parar Para sim, parar pra te amar Dona de mim Sonorização Roberto Sol Há bons efeitos, existia entre nós Sem esperar que depois Fosse tudo se acabar Mas nesse mundo Que o perfeito não tem vida Não merecemos, querida Viver juntos e amar O nosso Senhor Mas sempre te levou Nem ao menos me deixou E fruto do nosso amor Aquele filho Seria nossa alegria Eu senti naquele dia Ser um pai, ser um senhor O hospital Pela vidra se eu via Você sofrendo Eu sorriso E seu sorriso E seu sorriso Então vi você morrendo Sem poder me despedir Do hospital Na sala de cirurgia Pela vidra se eu via Você sofrendo Eu sorriso E seu sorriso Aos fortes se desfazendo Até então vi você morrendo Sem poder me despedir Sem poder me despedir Tchau O hospital O hospital Que quotation Enquanto a cidade dorme, eu vou conversando com meu coração Na mesma hora o pensamento voa bem ligeiro em sua direção Igual um passarinho triste, eu agora vivo preso em sua mão À espera da felicidade, morro de saudade em minha solidão Às vezes eu choro baixinho, não conto nada pra ninguém Arrumo o quarto com carinho, mas você não vem, o povo não vem De novo amanhece o dia, o sol vai glareando o chão E eu aqui vou te esperando e por você chorando em minha solidão Hoje eu sei, o amor que eu vi em seus olhos não era só meu Pra você fui apenas mais um que você imitiu E esqueceu Hoje eu sei, o amor que eu vi em seus olhos não era só meu Pra você fui apenas mais um que você imitiu E esqueceu As vezes eu choro baixinho, não conto nada pra ninguém Arrumo o quarto com carinho, mas você não vem, o povo não vem De novo amanhece o dia, o sol vai clareando o chão E eu aqui vou te esperando e por você chorando em minha solidão E eu aqui vou te esperando e por você chorando em minha solidão Hoje eu sei, o amor que eu vi em seus olhos não era só meu Pra você fui apenas mais um que você imitiu Hoje eu sei, o amor que eu vi em seus olhos não era só meu Pra você fui apenas mais um que você imitiu E esqueceu E assim, o amor que eu vi em seus olhos não era só meu E aí E aí E aí E aí Obrigado.